Ibéria Espadas Militares. Pensou em espadas para sua carreira militar? Então pensou Ibéria Espadas Militares. JP Abrasivos. Tudo que você procura de insumos para a sua oficina, com a rapidez que você precisa, em um só lugar. E também do maior portal de cursos de cutelaria online do Brasil. Cursodecuteleiro.com.br. A sua carreira em qualquer lugar. Olá, meu querido irmão. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou o Professor Berardo. E é uma grande alegria ter você como meu espectador. Esse vídeo é um assunto de extrema importância, de extrema utilidade, pública não só para cuteliros, como para outros profissionais, visto que protege, salva vidas. E foi uma colaboração do Anderson Vargas, que é cutelheiro e que também é engenheiro civil. Depois que eu publiquei um vídeo falando da energia trifásica, ele me contatou, elogiou o vídeo, o conteúdo, que realmente ajudava muitas pessoas. E me fez, me mandou, umas dicas de dois dispositivos que são extremamente baratos, especialmente se tratando da segurança que eles trazem para nós, como pessoas dentro das suas residências, e também especialmente como profissionais que lidam com máquinas elétricas o tempo todo. E eu fiz aqui algumas anotações do áudio que ele me mandou. E o primeiro dispositivo se chama IDR, ou Interruptor Diferencial Residual. E esse dispositivo, como o Anderson me explicou, é muito barato, custa algo em torno de R$ 80, R$ 90, e você instala na caixa de entrada de energia da sua casa, carece de ter uma aterramenta, aquela barra de cobre que é batida, inserida no solo, para liberar uma descarga de energia. E o que esse material, esse dispositivo faz? Ele é como se fosse um disjuntor, e ele está fazendo ali como se fosse uma leitura constante da sua rede de energia da sua casa. Por exemplo, se o seu filho, sua criança, seu bebê, pegar alguma coisa e inserir na tomada, e houver uma fuga de energia da rede, esse dispositivo, ele lê isso imediatamente e, pof, faz cair a energia da sua casa. Esse IDR, ele é chamado também como salvador de vidas, segundo o Anderson Vargas me explicou. Então, você coloca, é como se fosse um disjuntor, bem barato, você encontra para comprar em loja de material elétrico, também no Mercado Livre, já achei vários aqui, e já coloquei aqui na minha casa, viu Anderson? Seguindo a sua recomendação. Então, por exemplo, isso reduz a zero a possibilidade de uma pessoa morrer eletrocutada, porque a rede tem uma tensão normal e ela, esse dispositivo faz uma leitura toda vez que houver uma fuga de energia, ou seja, está saindo uma descarga para alguma coisa que não é um equipamento eletrônico, ela, um, imediatamente corta e isso salva a vida da pessoa, tá? E um outro dispositivo que eu achei interessantíssimo, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo, já sofreram com isso, que se chama DPS, e eu procurei aqui a sigla, a sigla significa dispositivo para proteção de surtos, ou seja, caiu um raio perto da sua casa, esse raio provoca um excedente de energia na sua rede e tudo que estiver ligado na tomada corre o risco de queimar. Por exemplo, coisas mais comuns que queimam, eu tive esse problema recentemente na outra casa, que eu mudei de casa recentemente, a gente está construindo ainda, mas eu já estou morando na casa nova. Caiu um raio na minha rua, na minha casa queimou o motor do portão, e eu gastei algo em torno de R$400 para arrumar. No meu vizinho, o Paulo, na casa de baixo, do lado da minha, queimou duas televisões, mas na minha casa também queimou o interfone com esse raio. E outras casas queimaram também vários equipamentos elétricos que estavam ligados na tomada, tá? E o DPS, ele impede, por quê? Ele faz uma leitura, o Anderson me explicou, que o que passar de 275 volts, ele falou, me perdoe se estiver falando errado, 275X, alguma coisa lá, não sei se é volts, se é amperes, alguma coisa. Ele vai interpretar imediatamente e joga o excedente para o aterramento, o que vai automaticamente proteger todos os seus equipamentos elétricos, da oficina, os eletrodomésticos da sua casa vão estar protegidos, porque essa sobrecarga, esse surto de energia não vem para a rede da sua residência, tá? E ele falou também que esse dispositivo também custa mais ou menos em torno de 80, 90 reais e é muito barato. Então, anote aí IDR, interruptor diferencial residual, e o DPS, dispositivo para proteção de surtos. Um te protege de choques elétricos, de ser eletrocutado, e o outro protege todos os seus equipamentos elétricos de uma sobrecarga de vinda de um raio. Por exemplo, uma das coisas que mais queimam com raio é o modem da internet, né? Aí queima no final de semana, você além de perder o equipamento, ainda fica o fim de semana inteiro sem internet, provavelmente sem televisão e etc. Tá bom? Então, o meu agradecimento ao Anderson, excelente a sua dica, tá? Quem tiver algum tipo de dica que vai ser útil a todos aí, por favor, mande para mim. Vai ser um prazer gravar esse vídeo e peço desculpa para o Anderson por não ter gravado antes. Realmente a gente estava mudando de casa, adaptando um milhão de coisas, e eu fiquei um bom tempo sem produzir conteúdo em virtude dessas dificuldades, tá bom? Mas o meu agradecimento é da sua preocupação de poder ajudar todas as pessoas de forma geral, em especial a nós, cutelíros, tá bom? Então, IDR, interruptor diferencial residual, e DPS, dispositivo para a proteção de surtos. Ambos muito fáceis de serem instalados, baratos, e ambos necessitam de aterramento para evitar essa sobrecarga, tá bom? Anderson, obrigado, irmão, Deus te abençoe, um grande abraço a você que está aí assistindo o nosso canal. Deus te abençoe, valeu.